Ao brotar da nascente, tão tenra, me fiz consciente. Seguindo um percurso que me foi designado desde que emergi. Ainda menina, parti. E verti. Verti em filetes, verti em canais. Um dia desaguei e me fiz laguna. A levada é o núcleo dessa articulação humana, simbólica. Um lugar de muita mistura, um lugar de muita troca, um lugar de tudo, não é só um espaço geográfico. Um espaço humano, um espaço de muita vivência. A lagoa, ela sempre foi uma área das populações ribeirinhas que moram ali. Sempre foi uma área para as pessoas fluírem. Quando você pega as fotos antigas, o que eu estava levado era um praço de lagoa, que quando ele estava cheio, as pessoas não conseguiam transpor aquilo dali, a não ser com a embarcação. Então, ele era um inimigo natural para a expulsão da cidade. Dos mirantes da cidade, dizem, ainda se pode ver as águas e o céu. Mas, debaixo dos edifícios e dos asfaltos das ruas, há barro e lama. Modernidade construída sobre os aterros dos manguezais, que ainda dão coceira aos pés. Além de onde a gente está, tem mais ou menos uns 50 metros que essa lagoa ia. Então, fizeram as duas pistas, né, ficou um lugar mais raso e outro lugar mais fundo. Ficou um lugar que tem umas ilhas, tem ilha, mas outro lugar aqui é só lama. O que eu estou vendo é asfalto. Asfalto aí, por tudo que é tanto. E para quem viu, do jeito que eu vi a levada, eu tive o prazer de andar no mangue, onde hoje o pessoal mora, que é a Brejal. Era um mangue. Porque a Vila Brejal, ela é uma parte da levada, que é um bairro que é muito à margem da Luíra da Lagoa. E a minha relação com a Vila Brejal foi de muita dificuldade social, né. Essa relação com a água, com a gente, era uma relação também de dor. A poluição da Lagoa trouxe muito prejuízo para a população sustentar a dela, né. A poluição atrapalhou bastante. Falta de saneamento. A pesca mesmo acabou. O não catar da Lagoa, no passado desse tempo, ela simplesmente está morrendo. Sabe quando você se sente dilacerada por dentro? É como às vezes me sinto. Todos os dias. Sangraram minhas margens. Tentaram me sufocar. É tudo tão maior que eu. Já não sou mais apenas eu. Mas como posso coexistir em harmonia? Tem dias que faltam forças. Meus avós, minha mãe, sempre diziam. E o Padre Cício mandava vir para Maceió, por causa dessa lagoa. Porque diziam que em Maceió ninguém morria de fome. Se você não tivesse um emprego no tempo, você tinha a lagoa para dar o seu sustento. A vida toda. Desde pequena. Minha mãe trabalhava. Depois eu comecei a trabalhar também. Minha mãe faleceu e eu fiquei trabalhando com o sururu. A única coisa que eu sei fazer mesmo aqui é o sururu. O diário do sururu. O sururu é uma coisa muito forte, né? Da memória nossa. Então, assim, quando eu digo que a levada está super errada, por exemplo, é que as pessoas, elas não pensam na identidade. Elas vivem a identidade. E o sururu, ele não é pensado. Ele é comido. Eu acho que ele é uma coisa muito perto da levada, né? Muito emblemático da lagoa do UDAÚ. Trabalho difícil aqui em Maceió. Então, a única mãe que ajuda a gente aqui é a mãe na goa. Essa é a mãe de nós todos aqui. Botar a mão nessa lagoa, porque isso aqui é uma mãe só, não. Isso aqui é uma avó. Isso aqui é tudo pra gente. Eu queria que você visse que não tinha essa água limpinha, que agora está aqui, ó. Limpinha, você viu os peixes andando. É lindo, é lindo. Porque hoje ela está suja. Eu acho que eu preferia morrer primeiro do que essa lagoa. Serga. Essa lagoa é muito importante para os pescadores. Eu acho que quando a cidade começar a se lembrar de si mesma, uma consciência de si mesma, eu acho que a lagoa, ela se reconfigura. Eu acho que o bairro da Levara pode ser repensado. Esquecimento não é uma coisa particular da Levara. Esquecimento do alagoando de si mesma. As minhas esperanças são esperanças de que esse lugar seja reconhecido como, na verdade, que ele é. Ele é um lugar como qualquer outro, com suas dificuldades, com suas belezas, com suas dores e com a sua abundância. Abundância de vida, abundância de cultura, abundância de pessoas, abundância de natureza, e com suas belezas. Eu quero participar, né, dessa construção, dessa identidade negra, periférica, alagoana. Como os pobres e os negros vão desaparecer? A Levara será eterna, né? Que nos livremos da dor, da separação, do etnocídio. Viva a todas as alegrias. Esta é, desde sempre, nossa miséria, nossa riqueza e nossa memória. Quero que sejas minha mãe E guardes tantas vidas sãs Nas profundezas do teu ventre Até quando Chegar de novo Sem assento O dono de todos os venenos Que não te quer Bela e feliz Munda luz Quero que sejas o meu pai Um beijo desse filho a mais Que tira a vida do teu leite Pra tantos Serás o eterno Deus da sorte Não vão saber da dor Da morte Antes que Que o teu algóis Não dá um manguaba Quero ouvir o teu grito Ou já bafá Pela Pela Da usina Que não Para Tchau 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 Tchau